Meu Deus do céu Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê Que coisa feia que tá junto de você Largou de mim pra ficar com isso aí Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego Eu tô rachando de rir Caiu demais o padrão, baixou o nível Logo você que se achava irresistível Você só pegava a capa de revista Parece que tá pirando ou ficando mal da vista Você só pegava a capa de revista Parece que tá pirando ou ficando mal da vista Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê Que coisa feia que tá junto de você Largou de mim pra ficar com isso aí Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego Eu tô rachando de rir Ah, moça! Música Porta esse papo de beleza interior Porque esse trem saiu de um filme de terror Você tá apagando o mico na frente do povo Isso aí pra melhorar vai ter que nascer de novo Meu Deus do céu, quem te viu e quem te vê Que coisa feia que tá junto de você Largou de mim pra ficar com isso aí Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego Eu tô rachando de rir É com vocês, meu Deus do céu Que coisa feia que tá junto de você Largou de mim pra ficar com isso aí Eu tô feliz e não nego, o amor deve ser cego Eu tô rachando de rir Ha, 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 ha Obrigado! Obrigado!